Olá gente, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ana Maria e na aula de hoje falaremos sobre a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta tem este formato y é igual a mx mais n, onde o n e o n são chamados de coeficientes. O n é o coeficiente angular e ele tem esse nome porque ele indica a deplividade que a reta faz com relação ao eixo do x. Observe, que é o eixo do x, aqui eu tenho a reta. Então, entre elas tem um ângulo, certo? Então, a tangente desse ângulo aqui é que representa o coeficiente angular, por isso que representamos assim, m é igual a tangente de alfa, que é o ângulo de inclinação, certo? E o n, ele é chamado de coeficiente linear, que é o ponto onde a reta corta o eixo do y, certo? Eu já postei um vídeo aqui no canal explicando bem esses dois coeficientes. Vou deixar aqui a indicação no caixa aqui em cima para que você possa assistir e aprender muito mais, beleza? Então, vamos trabalhar a equação reduzida da reta, que é muito simples, certo? Tenho aqui três exemplos diferentes. Acha a equação reduzida da reta R em cada caso abaixo. Primeiro caso, eu tenho o desenho, né? Nós temos aqui o plano cartesiano e em destaque aqui de vermelho nós temos a reta R. Então, nós vamos encontrar a equação desta reta que vai ter este formato. Então, nós precisamos saber quem é o valor do m e quem é o valor do n, certo? Para encontrar o valor do m, nós já sabemos. É só calcular a tangente do alfa, que nesse caso é 30 graus. Então, vamos encontrar primeiramente o valor do m, que é o coeficiente angular. Vamos calcular a tangente de 30 graus, que é o ângulo de inclinação. m é igual, qual o valor da tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, certo? Então, já achamos o valor do m. E o m é o local onde a reta corta o eixo do y. Só olhando nós já sabemos, aqui. Portanto, o n é igual a menos 2. Pronto. Conhecendo os dois coeficientes, agora é só substituir lá na equação. Então, a resposta será esta. y é igual, ó, no caso m, raiz de 3 sobre 3x mais, quem é o n, menos 2. Pode até botar logo aqui, direto, menos 2. Pronto. Aqui nós temos a equação desta reta. Fácil, né? Vamos para o segundo exemplo. Vamos encontrar a equação reduzida da reta R, que passa pelos pontos, que tem as coordenadas 3 e 5 e 2 e 3. Bom, aqui nós não conhecemos o ângulo de inclinação. Nós conhecemos dois pontos distintos por onde a reta passa, certo? E quando nós temos esses dois pontos, como é que nós vamos encontrar o valor do m, que é o coeficiente angular? Eu já mostrei isso no vídeo anterior. Então, m é igual à coordenada do y do ponto B, menos o y do ponto A, dividido para o x do B, menos o x do A. Vamos considerar o B o segundo ponto, e o primeiro aqui será o ponto A, ok? Então, é muito fácil. Vamos só substituir quem é o y do ponto B. É 3, né? Então, vai ficar 3 menos o y do ponto A, é 5. Dividido para o x do B, que é 2, menos o x do A, que é 3. Vamos fazer aqui. 3 menos 5, menos 2, e 2 menos 3, menos 1. Podemos ainda dividir aqui, que o n será igual a 2. Beleza, né? Então, é só fazer a subtração, ó. O segundo menos o segundo, dividido para o primeiro menos o primeiro. Essa é a forma para encontrar o n quando nós temos dois pontos distintos. Beleza. O n já temos, agora falta encontrar o n, certo? Como nós vamos encontrar o n? Substituindo o m aqui na fórmula, e o x e o y, você vai escolher um dos dois pontos, e aí substitui as suas coordenadas, certo? Então, eu vou escolher aqui o primeiro ponto, o 3 e o 5. Vou escrever aqui a equação. Pronto. Então, o y é do ponto que você escolheu. Qual a coordenada do y aqui? É 5, né? Então, vamos só substituir. Ó, 5, que é igual ao n. Nós já sabemos que é o 2, vezes, quem é o x? O x do ponto que foi escolhido, que é o 3. E agora, falta encontrar o valor do n. Assim ficou facinho, né? 5 é igual, aqui vai dar 6, mais n. Vamos trazer o n para cá. 6 traz o 5 para cá. O n será igual a menos 1. Fazendo aqui direto. Pronto. Encontramos o n, encontramos o n. Agora, é só organizar neste formato. Portanto, a equação ficará assim. y é igual a 2x menos 1, que é o valor do n. Pronto. Está respondido. E se eu tivesse escolhido o segundo ponto? Você ia encontrar a mesma resposta. Então, quando você tem dois pontos, você decide com qual dos dois vai trabalhar. Ok? Terceiro exemplo. Vamos encontrar a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto que tem as coordenadas 1 e 5, e tem o coeficiente angular igual a menos 2. Olha só. Neste caso, a questão já forneceu o valor do n. Só falta agora descobrir o valor do n. Nós já sabemos que o n é igual a menos 2. Então, conhecendo o valor do n, vamos tomar como exemplo aqui o segundo caso, que a gente já conheceu o valor do n. Substitui um dos pontos na equação, descobre o n. A diferença é que aqui nós não temos opção. Nós só temos, na verdade, uma, um ponto. Então, é ele que nós vamos substituir lá. Certo? Então, vou repetir aqui a equação. E agora vamos substituir. Quem é o y? É o do ponto. É o 5. O n nós já sabemos que é menos 2. E o x do ponto é 1. Pronto. Se nós vamos ter 5, aqui nós vamos encontrar menos 2 mais n. Menos n é igual a menos 2. Traz o 5 para cá e ele vem negativo. n é igual a menos 2 com menos 5, dá menos 7, que vai ficar positivo. Pronto. O n é 7. Agora, a equação será igual a menos 2x mais 7. Pronto. Esta é a equação da reta que passa por este ponto e tem o menos 2 como coeficiente angular. Fácil, né, gente? Então, se esta aula já lhe ajudou muito, não esquece de deixar seu like, certo? Isso é muito importante para que o canal cresça e que outras pessoas tenham acesso a este material. Beleza? Então, um beijo a todos e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.